A digitalização dos serviços é uma facilidade tanto para o cidadão. Diminui a burocracia e poupa tempo em filas e deslocamentos. Hoje já é possível, por exemplo, pedir a aposentadoria de forma totalmente online e automática. Este é só um exemplo da digitalização dos serviços ao cidadão que está sendo implementada no governo federal. Basta um clique e hoje é possível pedir a aposentadoria de forma totalmente online e automática. Na plataforma gov.br, 90 dos 96 serviços disponibilizados ao cidadão pelo INSS já foram digitalizados. No dia D da transformação digital, o governo federal apresentou todos os serviços que já estão disponíveis na internet no gov.br. Só neste ano, mais de 315 serviços começaram a ser oferecidos e mais de 12 milhões de atendimentos por ano deixarão de ser presenciais. Nós mantivemos todos os canais abertos. A internet, o aplicativo de celular, o telefone e as agências do INSS. De uma forma de contemplar todas as necessidades, todas as culturas, todas as limitações. O governo estima uma economia anual de quase 1 bilhão de reais. Desse total, 20% para a administração pública e outros 80% deixam de ser gastos pelo cidadão. Então você digita gov.br e a partir de agora uma plataforma que vai reunir produtos e informações, serviços do governo, tudo num único link. E a partir dali, de forma fácil, transparente, intuitiva, a população vai ter acesso direto aos serviços. A expectativa do governo é que até o final do ano, 400 serviços sejam digitalizados e até 2020, mil serviços possam ser realizados totalmente pela internet. Com isso, vai dar total transparência à nossa população de tudo o que acontece no governo federal, que é uma marca do presidente Jair Bolsonaro, dentro da sua franqueza, com aqueles que mais ele tem atenção, que é o povo brasileiro.